O saldo da reconstituição, feita na madrugada de sexta-feira, só deve ficar pronto em 30 dias. Mas a polícia já sabe que a arma usada no crime foi uma submetralhadora HK MP5. Um armamento de alta precisão que não costuma ser encontrado com bandidos no Rio de Janeiro. Com as forças policiais do Estado, existem apenas cerca de 50. Todas vão passar por perícia para que os investigadores descubram se alguma foi a utilizada nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes no dia 14 de março. Nesta semana, o delegado Giniton Lages, titular da divisão de homicídios, esteve no complexo penitenciário de Jericenó, em Bangu, onde está preso Orlando Oliveira Araújo. O ex-policial militar e o vereador Marcelo Siciliano foram acusados de participação no crime por uma testemunha que se apresentou como integrante de uma milícia e prestou depoimento em troca de proteção policial. Mas a defesa de Orlando nega que o ex-PM tenha envolvimento no caso e diz que justamente por isso não haverá acordo de delação premiada. O Orlando não cometeu, não assume nenhum crime, então não há que se fazer delação premiada, né? Ele não teria qualquer benefício em assumir esse crime. Lucas Orlando Oliveira deve ser trazido aqui para a divisão de homicídios nas próximas semanas para ser ouvido. Os investigadores querem saber se o ex-policial militar teria algo a esclarecer. O que a gente tem de conhecimento é pela imprensa, né? A gente viu algumas notas da Polícia Civil, do Ministério Público, dizendo que iriam conversar com ele, iriam chamá-lo para depor. E é isso que a gente quer, que seja feito da forma legal. O vereador Marcelo Siciliano também negou qualquer participação no assassinato.